Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. Muita gente cai, nós também às vezes caímos. Como? Guardai-vos. Que o vosso coração não se engane. Não deixe seu coração se enganar. E vos desvias, e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Nós deixamos, às vezes, o nosso coração nos enganar. Porque tem horas que o nosso coração parece que está certo. E nós deixamos a palavra de Deus, abandonamos o que Deus diz, e seguimos aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração crê. Mas lembra dos Jeremias? Quem não conhece Jeremias 17, 9? Palavra é dura, pessoal, mas é palavra de Deus. E é para nós. O que ela diz? 17, 9. E ele diz, enganoso é o quê? É o coração. Mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Quando você ouve uma pessoa, não, mas Deus falou no meu coração. Bem, Deus fala pela palavra. Deus não fala fora da palavra. Não tem esse, não, mas é o meu coração. Eu segui o meu coração. Siga a palavra de Deus. Claro, se a palavra de Deus está no seu coração, aí sim. Fora disso, não. O Salmo 119 é bem conhecido nosso. No versículo 11, o salmista fala sobre isso. Salmo 119, versículo 11. Esse é bem conhecido do povo de Deus. Diz assim, escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. A Virgem Maria pegou essa sabedoria. Nós temos que aprender. Eu digo que nós temos muito que aprender com Maria. Não, estou falando de idolatria, não. Estou falando de seguir os conselhos aqui que Deus dava e Maria entendia. No capítulo 2 de Lucas, Lucas capítulo 2, versículos 18 e 51. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 18 de Lucas. 2, 18. Diz, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as aonde? Em seu coração. O que ela ouvia? Tudo o que falavam de Jesus. Aqui eram os anjos de Deus que falaram. Depois foram lá os reis do Oriente. E tudo o que falavam, ela guardava no coração. Ela conferia no seu coração. Se era aquilo que Deus tinha falado para ela. Lembra no início? Quando o anjo apareceu para Maria. O que o anjo falou? Capítulo 1, versículo 26 e em diante. Aqui é a anunciação do nascimento de Jesus. Ele diz assim. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada, compromissada com o varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, diz, salva, graciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará-los um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lembrando que o nome de Jesus quer dizer Jeová, salva. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reinado, o seu reino não terá fim. E disse Maria, o anjo, como se fará isso? Visto que não conheço o varão. Ela está dizendo, olha, eu não conheço o varão. Estou compromissada com o homem. Estou para casar com o homem. Mas não tenho contato com ele. E respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que detinha de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamado estéreo. É o João Batista que estava no ventre dela. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então sempre que acontecia alguma coisa, vamos dizer, sobrenatural. Ou que alguém falava alguma coisa a respeito do menino. A respeito de Jesus. Maria conferia com aquilo que já estava no seu coração. Ela tinha o que no seu coração? A palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra no coração. Voltando no capítulo 2, que eu falei, o versículo 51 agora. Diz assim. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava o quê? No coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Esse é o segredo. É ter o segredo que Maria fez. De guardar tudo no coração. E quando alguém falar alguma coisa, você confere. Se aquilo está de acordo com o que Deus falou contigo. Aquilo que Deus revelou para você. Aquilo que Deus falou ao seu coração. Ainda que você, coração, esteja desejando algo. Não, não. O que você faz? Mensagem que o missionário deu. Provérbios 3, 5. Eu dei uma vez para vocês aqui. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Mas de todo o coração. Não confie no seu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração. Tenha a palavra de Deus contigo. A palavra de Deus no seu coração, ela é Deus contigo. Então, aí ele vai falar mais para nós. E diz, e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós falamos no culto anterior a respeito de Ló. Que era o sobrinho do Abraão. Mas falamos do próprio Abraão. Que ainda era Abraão. Quando Deus disse, sá da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E o Abraão fez o que Deus mandou. Mas, a Bíblia diz, foi Ló com ele. Não foi bom. Estou fazendo um resumo que eu não vou dar a mesma palavra agora. E o Ló foi com ele. Só que mais na frente, a terra não podia conter os dois. Porque eles cresceram. O Ló não era um órfão, um pobre coitado. Que o Abraão tinha que sustentar. Ele tinha que guardar. Por isso, ele não obedeceu a Deus. Ou se fez de surdo para aquilo. Não, ele arrumou um problema. Ele fez o quê? Ele se estribou. Estribar é apoiar. Lembra do estribo do cavalo? Aquele triângulozinho? Que coloca o pé para subir no animal. Então, não te apoies no teu próprio entendimento. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele levou o Ló com ele. Deu um trabalho danado para ele. Deu um trabalho muito forte para ele. Como muita gente tem. Aí, não dá para falar mais. Foi no culto anterior. Aquilo deu trabalho. O Ló depois também seguiu o seu próprio entendimento. Quando o Abrão comete, o que talvez, eu disse que talvez você nunca ouviu um pregador falar, o que eu comentei, que sempre falamos que quando o Abrão disse para Ló, olha, nós somos pastores, somos parentes. Está vendo contentes os meus pastores e os teus pastores. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló olhou e viu as campinas do Jordão. Terra bem regada. Diz que parecia o jardim do Senhor. Um lugar tão belo, tão lindo. E ele foi para aquele lugar. Lá, ele criou suas filhas. Ali teve uma época que ele perdeu tudo. O Abrão lutou para ele reconquistar. Porque os inimigos entraram lá e tomaram aquela terra. Depois, ele continuou morando naquele lugar. Até que a terra foi condenada pelo próprio Deus. Nós conhecemos a história. Que choveu fogo dos céus. E simplesmente matou todos. Aí, o missionário fez uma indagação. Quantas pessoas aquele homem chamado Ló conseguiu converter para Deus? Ganhar para Deus. Ninguém. Os pastores, por quem ele entenda bem, ele teve discussão entre os pastores e os pastores do Gado de Abrão. Quantos ficaram vivos quando Sodoma foi destruído? Nenhum sequer. Morreram todos. E ele ainda perdeu a mulher no meio do caminho, porque ela foi desobediente. Não olhe para trás. Ela olhou para trás e virou a estrada de sal. As duas filhas, depois, numa loucura, porque foram criadas naquele ambiente, foram criadas com aquela cultura, embriagaram o pai e tiveram filhos com o pai. Nasceram ali Amon e nasceu Moab. Duas nações que deram muito trabalho para Israel. Tudo por quê? Porque eles se estribaram no próprio entendimento deles. Mas o que eu comentei do Abrão, que talvez você nunca viu isso, nunca falou, que sempre falamos que o Ló que errou, que seguiu. Mas o Abrão também deveria ter orado a Deus. Imagine se o seu filho diz, não, eu vou para onde eu quero. Eu vou fazer isso. Calma, filho, vamos orar a Deus, vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir. Mas não, sem a bênção de Deus, a pessoa é enganada pelo seu coração. É essa a palavra. Sem a bênção de Deus, você é enganado pelo coração. Tem muita gente que nunca cometeu coisa errada. Mas olha, veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39. Atos, capítulo 7, versículo 39. E ele diz o quê? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração tornaram ao Egito. Quando nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, lembra do salmista, Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando, então, você não tem a palavra no coração, o seu coração tem desejos, que estão contra a palavra de Deus, porque ainda não quiseram obedecer o nosso coração, não quer. Abraão, Deus disse, sai da tua parentela. Mas ele tinha algo com Ló, talvez uma obrigação de ser o filho do seu irmão, a quem ele viu crescer, que se tornou um rapaz até bem sucedido, mas ele tinha uma palavra de Deus, não, não, sai da tua terra, da tua parentela, levou um parente com ele, deu trabalho. Nós também, às vezes, queremos fazer algo que a Bíblia diz, não faça, e estamos querendo fazer. Claro que não dá para dar tudo, como eu falei. Nós temos o caso do salmo. O que Deus falou para ele? Destrua totalmente os amalequitas. Ele não destruiu. Ele poupou Agarque, rei dos amalequitas. O rei deve ter falado ao ouvido dele, não, eu tenho muita coisa, olha, eu tenho muito ouro guardado. Eu tenho um lugar que eu sou o rei, só os meus tesoureiros sabem, você vai me matar? Eu dou metade para você, não sei, estou querendo acrescentar nada à Bíblia, não. Estou falando que ele desobedeceu, e nós desobedecemos. No nosso coração, nós desejamos algo que é proibido. Porque, entenda, enquanto a tentação está aqui, a palavra de Deus aqui, a tentação não entra. Lembra como Jesus, como é que ele resistiu às tentações? Satanás está escrito. Fora, cai fora, aqui não. A mesma coisa. Então, quando eu tenho a palavra, eu não peco, meu coração não me engana. Mas se eu não tenho a palavra, meu coração me engana. Eu acho que não é nada demais. Eu começo a ter ideias. Eles, então, a Bíblia está dizendo, no coração, eles se tornaram o Egito. Eles não foram fisicamente para o Egito, mas foram no coração. Por favor, não fica zangado. Tem gente que nunca adulterou, mas no coração já. Tem gente que nunca matou, mas no coração já. Você deixou entrar. Não podia. Não, sou morto por pecado. Não. Minha luta não é contra a casa do Senhor Jesus, que essa pessoa serve. Eu não quero a morte dela, não. Mas no coração, você desejou a morte. Ou até vibrou com a morte dela, ou com alguma coisa. Não entre nisso. Não aceite. Não esqueça que Deus conhece o coração. Lembra de Mateus 9. Vou dar para quem não lembra disso aqui. Sempre guarde isso no coração. O quê? Que você vai ler comigo agora. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eles que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. O Senhor vê tudo, irmão. Até aquilo que é abstrato, ele vê a fé. Porque a fé estava em ação. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso? Então, o pensamento, ele conhece. Mas quando você pensa mal no coração, quando você aceita como aquele polvo no coração, você aceita algo, por quê? Porque lhe falta a palavra. Aí o seu coração é enganoso. E o seu coração começa a desejar o que não está de acordo com a palavra. O que aos seus olhos até parece direito, não parece nada errado. Você se apoia no seu próprio entendimento. Eu vou levar o ló, não tem ainda. Não leva, vai dar trabalho, deu trabalho. Mate totalmente a malequita, ele não quis matar. Depois nós sabemos que Saúl acabou nas mãos de uma malequita. Mas tudo que eu estou fazendo vai ser a falta da palavra de Deus no coração. Maria guardava. Guarda a palavra. Quando alguém lhe falar algo, faça com Maria. Confira no coração. O que tem no seu coração a palavra de Deus? Aí você não cai. Não esqueça disso. Então ele vem do conhecimento. Por que pensais mal em vosso coração? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o Senhor Deus diz. 4, 12. Diz. Falei em Hebreus, estou olhando o Dacuã. Falei, o que é isso? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir, entender, compreender os pensamentos e as intenções. Então a tentação vem aqui e aqui você diz não. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra. Você não vai aceitar, você não vai se apoiar no seu próprio tempo, mesmo que você esteja querendo, desejando. Não é só desejando fazer algo, não. Você tem um entendimento. Mas não está de acordo com a palavra, você foge dele. Eu lembro uma vez, muito tempo, era algo novo no Evangelho, né? E eu estava falando sobre a criação. Eu disse, mas como é que era Adão? Como é que era? Aí comecei a pensar. Eu falo assim, pensando com meus botões. Comecei a pensar. E era uma coisa lógica até. Porque poderia ser. Esse tamarrado de abril não está escrito na Bíblia, não. Eu não tenho que seguir o meu raciocínio. Se não está, as coisas ocultas pertencem a Deus. Eu não tenho que ficar especulando se está oculto. Não tenho, não adianta. Eu não vou estar oculto, não está na Bíblia. Então, eu não vou ficar aquilo. Ah, mas eu trouxe uma doutrina. Eu não posso fazer uma doutrina. A nossa doutrina é a palavra de Deus. Se alguém não traz essa doutrina, disse Paulo, nem escute essa pessoa. Por mais que a ideia dela seja boa. Claro, ele pode ter ideia na ciência, na matemática, entenda bem, na medicina. Glória a Deus por esses homens tão sábios, né? Que demos orar por eles. Que a medicina cresça mais e mais. Eu estava falando sexta-feira. Que tem muitas doenças que hoje, nem sabemos que é doença, mas elas já mataram no passado. Infecção matava qualquer pessoa. Infecção, porque não tinha antibiótico. Teve a descoberta da penicilina, aquele negócio todo, e mudou completamente. Vai chegar um tempo, pessoal, que o câncer vai ser nada. Ninguém vai morrer de câncer. O câncer vai chegar a esse momento dessa descoberta. Que, por exemplo, eu falar do Zé Gotinha. Vai tomar uma gotinha e não vai ter câncer. Vamos chegar a esse ponto, talvez não seja na minha geração, né? Talvez não seja na geração dos mais jovens, entenda? Na geração do Elvis lá, pode ser na geração da filha dele, do meu neto. Estão chegando ainda. Não sei. Outras doenças que estão por aí, que matam a pessoa, mas tem que não vai. A Bíblia diz que o saber se multiplicará. Ele está se multiplicando. Vai chegar a pessoa bom desejar, mas não vai ter como, vai ser. Eles especulam por aí, que daqui uns 50 anos, mais ou menos, ou menos, 50 já foi um tempo atrás, que a pessoa chega a 120, como diz o outro, com o pé nas costas. De tanta coisa que a ciência vai descobrir. Glória a Deus, por Deus. Mas não estamos falando disso. Estamos falando das coisas que ferem a palavra de Deus. Aí você não deve sair. Guarde a palavra no seu coração, para ele não te enganar. Porque enganoso é o coração do homem. Se eu não tenho a palavra, eu tenho que buscar. Se eu tenho a palavra, eu tenho que fazer com Maria. Tudo que me falam, tudo que me acontece, eu confiro com a palavra de Deus. E se não está de acordo, eu entro em oração, repreendo aquilo, não aceito aquilo, e aquilo não fica na minha vida. Amém? Amém?